Bom dia, meus amigos que acessam o canal. Aqui é o Adi. Eu tinha comentado que eu ia testar a nova promoção da TIM, que era o TIM Smart. Essa nova promoção da TIM é o seguinte. Você paga R$ 9,90 e você tem ligações ilimitadas para qualquer telefone no Brasil. E você tem 1GB de internet, mas isso funciona com um jogozinho. Tipo assim, você faz sua primeira recarga, aí você vai ganhar 1GB e ligações realmente de fato ilimitadas. Essa promoção é nova. Aí você faz sua segunda recarga, aí vai ter uma barrinha que na segunda recarga ela vai aparecer. Vou mostrar a vocês. Aí o que é que acontece? Você vai ganhar 250MB, aí vai ser 1GB com bônus de 250. Aí quando completar a terceira semana, aí você vai... É, primeira, terceira. Quando completar a terceira semana, aí você vai para 1GB e 500MB. Fica 2 contadores, no meu caso, já acabei que eu enviei um vídeo usando essa internet. A do bônus. Aí, na quarta semana, você vai completar na sua barrinha 2GB, que você bota o seu crédito de R$ 9,90, você ganha 1GB. E ligações ilimitadas para qualquer telefone, não importa de qual operadora. E você passa a utilizar, como eu estou dizendo a vocês, 2GB de internet, mas na quarta semana. Tem que fazer as recargas consequentes. O meu irmão já chegou no final dele, ele migrou o número dele da Oi. No meu caso, eu já tenho outro time, mas eu não queria sair do meu time beta, porque meu time beta, assim, é muito difícil ser beta. Então, eu segurei, né, meu chip team beta, comprei outro, para ficar com essa promoção também. Aqui está, ó. Esse aqui é o cartão do meu chip team beta, tá certo? Esse aqui é o do meu beta. Talvez, no futuro, chegue, porque o beta é 1,5GB de internet, no plano semanal, que eu sou só beta, eu não sou beta lab. E 100 minutos de ligação para qualquer operadora. Esse aqui foi o que eu comprei. Nesse caso aqui, quando eu comprei, já tinha a promoção, que a promoção faz pouquinho tempo que a team lançou. Aí, no caso desse aqui, você escolhe o SMAT, né, essa promoção de R$ 9,90, com ligações ilimitadas. Vamos para o aplicativo para vocês verem. Pronto. Aqui a gente está no aplicativo para vocês verem como é o lance da promoção. Essa barrinha que está aparecendo aqui, ó, progresso do seu bônus de renovação. No meu caso, quando eu ontem postei o vídeo do cartão DV, que é o Banco Votoranti, minha internet estava ruim. Então, postei com a minha internet da team. Então, aí, ela gastou uma quantidade. O que eu ganhei ainda gastou uma quantidade, porque o vídeo estava em uma resolução alta. Mas aqui está mostrando. Primeira semana, você faz a primeira recarga, fica com 1 GB. Segunda semana, a segunda recarga, já ganha os 250 MB. Na terceira recarga, você vai ganhar 500 MB, fora o seu 1 GB. Aí, na quarta recarga, você ganha 1 GB. Meu irmão já chegou na quarta, aí fica duas barrinhas. 1 GB de bônus, você vai usar primeiro ele. E o segundo, disponível, o GB da sua promoção. Aí fica 2 GB. Ligações ilimitadas para qualquer operadora. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui embaixo, fica assim, em minutos, atualiza aí. Aí fica disponível locais DD41 para qualquer operadora. Aqui fica tudo assim, sem barrinha, porque é ilimitado. Está entendendo? Não conta mais o seu uso. No caso aqui, quando eu estou usando o meu Team Beta, no aplicativo do Team Beta, aqui fica 100 minutos só. Aí vai contando na barrinha como na internet. Aí, no caso do Team Beta, ele vai contando até acabar os 100 minutos. Aqui não, é ilimitado mesmo. Você pode ligar o quanto quiser. Meu irmão pegou o oi dele que tinha muitos anos e trocou para a Team. Até porque, aqui onde a gente mora, a Team está pegando 4G. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vou desligar meu Wi-Fi. Aí você vai ver aqui em cima, na barrinha do meu smartphone. Cadê? O que foi que aconteceu? Cuidados. Aqui, 4G. Está vendo? E aqui onde eu moro, a primeira empresa de telefonia que botou 4G, para a nossa sorte, foi a Team. Aí levou muito tempo, foi a que teve coragem. Aí depois levou muito tempo, aí veio a Claro. Agora, a que tinha mais antena, aqui na ilha, era a Vivo. Aí a Vivo botou 4G. Então, a promoção é realmente muito boa. Aqui está o valor de custo, está vendo? Você carrega 10, aí fica, ó. 9,90. Eu já carreguei duas vezes, né? Quando eu comprei o chip, eu fiz a primeira carga, ganho 1 GB e ligações ilimitadas. Na segunda carga, eu já ganhei 250. Na terceira carga, quando eu fiz, eu vou ganhar 500, aí fica 1.500, que é o mesmo do Team Beta, só que com a diferença. No Team Beta é 100 minutos. Vamos ver se o Team Beta muda isso, né? Porque ele ficou para trás por causa dessa promoção. Na verdade, todas as operadoras de telefone ficou para trás por causa dessa promoção da Team. Então, é. A promoção vale muito a pena. Eu ainda tenho dois chips da Oi. Eu tenho dois chips da Oi Ativo, que é aquela outra promoção da Oi, que são 450 minutos para qualquer operador de 2,5 GB, mas ali já ficou também limitado em comparação essa promoção da Team. Então, nessa promoção da Team, o que é que acontece? Você só vai gastar, por mês, 40 reais para ter ligações ilimitadas e 8 GB de internet. Então, se a gente for comparar com o Team Beta, pronto, com o meu Team Beta. Meu Team Beta seria, se eu fizesse um plano de 50, que esse mês que vem vai ser 55, eu teria 10 GB de internet e teria 10 GB de internet e 600 minutos para falar com qualquer operador. Enquanto nesse plano SMART, novo da Team, é ilimitadas as ligações e 8 GB. Então, a vantagem está aqui, perco 2 GB, mas a vantagem está de você poder falar ilimitado para qualquer telefone. Inclusive, eu ligo pouquíssimo. Mas o fato de você poder ter ligações ilimitadas é muito bom. Isso é massa. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo para vocês. Está aqui o chip Team Beta. Um Beta. Um Beta. E o SMART. O Beta é ótimo, tá? Eu não fiz a migração com o meu Beta porque eu não queria perder meu Beta. Porque até que o mês que vem ele pode mudar o plano dele, né? Esse plano dele de 100 minutos pode mudar para ilimitado também. Que seria o certo a Team fazer. E o certo também é ela mudar a quantidade de internet do Beta. Porque o Beta só ficou com 1,5 GB, enquanto o do SMART ficou com 2 GB. Então, a minha experiência com esse plano é muito boa. Pode fazer, que é show de bola. Pronto, é isso aí da Team. Era só isso. Eu só fiz o vídeo porque eu comentei que eu ia testar. E eu achei que seria bom vocês saberem se era bom ou não. E a velocidade da Team é muito boa em todo lugar. Aqui mesmo a Oi não tem 4G. É só as PDA. É muito fraco aqui a internet da Oi aqui. No momento aqui, a melhor e o melhor plano é realmente a Team. Faz um tempo já que a Team está com os melhores planos. A Oi só tem aquele plano bom, como a gente falou em São Paulo, Rio de Janeiro, que é no interior. Mas o plano novo da Team realmente é topassudo. A Oi tem uma vantagem que é só 14 por semana. Aqui eu ainda tenho meus chips e não dou fim aos meus chips de jeito nenhum. E continuo mantendo ele sempre carregado. Porque eu não dou fim. Nesse telefone mesmo que eu estou com o Team. Que é o Team Smart e eu estou com o Oi com o DDD15. Todos carregados. Então, eu fiz o vídeo para isso. E esse aparelho que eu estou fazendo o vídeo é o aparelho da Samsung que eu comprei. O Samsung Galaxy J7 Pro. Deu excelente. Não tenho nada o que reclamar. Eu vi algumas pessoas falando. Pouquíssimas pessoas falaram mal. Porque os três telefones que nós compramos, todos nós estamos gostando. Quando eu completar um mês, mais um tempinho. Aí eu vou falar total da experiência com esse smartphone. Eu sempre usei smartphones mais caros. Tipo assim. Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy Note. E já usei o LG G2. Que era o Topra LG. O LG G3. Depois eu voltei de novo para a Samsung. Então, a minha experiência com o Jopra é muito boa. Um bom dia para todos. Continue se inscrevendo no canal. Dando um joiazinho. Estamos juntos.